Pede a mim o que está cansado, oprimido e sobrecarregado, que eu vós aliviarei. Você não vai resolver os seus problemas fumando um cigarro atrás do outro, não vai resolver os seus problemas se entregando à bebida. O teu problema vai aumentar mais. Então, pensa em Deus, porque Deus te ama. Deus tem um projeto na tua vida. Filho, faça da sua vida um tesouro, faça da sua vida a sua felicidade. Por quê? Porque Cristo está dentro de nós. A felicidade está dentro de nós. Procure ser feliz. Deixa de estar deitado na cama se reclamando. Deixa de estar tomando café, dizendo que o café está ruim. Você está comendo um bolo com queijo de manteiga, ainda está dizendo que o café está ruim. E quantos que não tem nenhum pão seco para comer? Porque infelizmente, no Brasil, ainda existe muitas pessoas passando dificuldade. Agradeça aquele pouco alimento que você tem em sua mesa. Um forte abraço. Fica com Deus. E que as melhores coisas da vida aconteçam com você. Porque você é importante. Você vê o mundo para brilhar. Você veio para ser feliz. E você pode ser feliz. Jesus te ama. Um abraço. Fica na paz. Deus abriu o mar.